Gente, aqui é a segunda parte do vídeo, porque eu não consegui terminar tudo, não vou conseguir, gente, em um só dia, porque é muita coisa, é roupa e também tem as coisas pra montar, né, como o painel aqui e tal. E esse daqui eu vou colocar lá no outro quarto ainda, mas depois vou colocar todas as roupas, esse quarto aqui eu tô esperando chegar o papel de parede, escrivaninha, então não vou conseguir, com certeza, né, mostrar tudo em um vídeo só, mas aí eu vou gravando pra vocês. E olha só a situação, isso porque eu tenho que colocar aqui dentro, vocês viram no vídeo ano passado, né, que o homem veio instalar o guarda-roupa, mas sexta eu consegui, né, dar uma arrumadinha, mas sábado e domingo, zero, não arrumei nada, fui a curtir, e é isso. Meu pai tá ali, ele vai instalar esse daqui, ó, ui, que tá faltando. Você ouviu a parte dele aí? Tá ali em cima da máquina. Aí, e essa luz aqui também, ó, que tá faltando. Essas outras tudo tem. Ok. Essas luzes aqui estavam na promoção 10 reais. Não sei se isso é uma promoção, gente. Eu tô pensando, gente, sabem o quê? Em tirar essas duas portas aqui, ó, essas daqui, do meio, pra ficar como um closet e só deixar essas daqui, né, porque tem roupa que não dá pra arrumar, tem roupa que é muito bagunçada. E deixar essas duas portas. Aí eu vou ver, eu vou tirar, porque é fácil de tirar. É, e aí depois eu mostro pra vocês. Mas enquanto isso eu tô colocando meus sapatos, tá? Agora eu vou começar a colocar aqui os cabides, né, na guarda-roupa. Pra começar a arrumar as roupas aqui agora. Depois eu mostro pra vocês. E o espelho ficou aqui. E é bom pra quando você for se arrumar, né? Aí você se arruma. Vem aqui, olha, seu look está bom. Matheus chegou aqui, montador oficial. Se vocês quiserem, contratem, tá, gente? Os serviços. Tô aqui arrumando, eu vou limpar aquela sujeira ali já, já. Mas arrumei todos os meus shorts aqui, ele já tirou aqui, ó, a porta. Pra ficar como um closet. E aqui eu tô arrumando os vestidos. Aqui ainda falta bastante coisa aqui, ó. Hum! Montar. Gente, eu preciso urgentemente lavar esse cabelo. Não dá. Tá muito duro. E... Olha o ventinho. Que delícia! Ah! E agora... Tô vendo? Pra gente pintar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Comprei essa tinta aqui, ó. Pra pintar a máquina. Olha como tá encardido. Mas eu acho que é mancha mesmo. Daí a gente vai pintar ele agora. O fogão ali, ó, tá ótimo. Tá só com o começo de aí, mas não precisa, não. É mais a máquina que tá... Me... Me chamando pra pintar. Oi! Tá bom. Meu papai vai... Começar aqui. Tem que ser mais longe. Agora é a segunda mão Que vai dar Olha essa mancha Esse risco Finalizamos aqui a máquina Olha, ficou semi nova Ficou perfeita Branquinha E é isso Aí limpei já o chão também O fogão tá limpinho A casa, depois eu vou ter que limpar de novo Porque, né, vocês sabem Esse negócio aqui, ó Que é o Negócio da minha cama, né Cabeceira, eu vou ter que pegar O negócio dele lá na outra casa Que ainda tá lá Que tá lindo Isso aí é o que, Matheus? Olha, gente Montado Ficou gigantesco Eu quero colocar LED ali E aqui Vai ficar bonito E ele vai se pregar na parede, tá? Ele não vai ficar no chão, não Depois eu vou ir comprar uma televisão Que era uma de 55 polegadas Esse daí vai até 65 Se eu não me engano Aqui do lado ficou assim É meio escuro Mas eu achei que ficou bom, gente Deu um contraste diferente Mas o certo é ficar branco também Mas depois que eu enjoar Porque eu sou assim Enjoei já era Aí eu já compro alguma coisa Pra tampar ali Tipo Sei lá, alguma coisa Só assim Mas ficou bom, tá? Ó, dos dois lados ficou Assim Porque o Matheus Ele se confundiu E montou assim Mas tá ótimo Né? Isso que ele fez De graça Então tá maravilhoso Agora eu tô passando Um pano aqui No sofá Olha a sajeira Acabei de tirar o armário dali Porque não é aí que ele vai ficar Olha o de hoje Coloquei ele aqui Porque eu vou começar A organizar ele aqui Nessa parede Algumas roupas Eu já tô organizando Sapatos, essas coisas Depois ele E esperar as coisas chegarem O tapete Escrivaninha Papai de parede Tem muita coisa Pra chegar ainda Minha cama se encontra assim A bichinha Uma pausinha Pro almoço Eu pedi bobs Pedi um lanche E aí veio Essa batata Gigante, né? E esses molhinhos Então eu vou comer Acho que ele é bem Bombom aqui Primeira encomenda Chegou aqui De comprinha Pro AP Que é o que? O papel de parede Que eu comprei Olha ali, gente Esse aqui de cima Ele é Ele é diferenciado Eu vou abrir aqui Pra mostrar O papel de parede Que eu comprei Foi esses dois Esse daqui, ó Eu comprei Pra fazer uma coisa Que eu vi na internet Mas eu vou fazer No próximo vídeo Junto com vocês Pra vocês Aprenderem também Vai que dá certo, né? E esse daqui Eu comprei pro meu quarto Porque eu nem gosto De rosa E, ó, ele é Meio que tem uma textura Tão vendo? Eu paguei Cento e Cento e treze Se eu não me engano Nos dois Tá, gente? Esse daqui, ó Ele é só um rolo E esse daqui Se eu não me engano Ele tem Oito rolo Aqui, tá? Oito metros Esse daqui é Pro parede do quarto Esse daqui é Só pra uma coisinha Ok? Aí vocês vão Acompanhando aí Coloquei aqui O tapete Pra fazer um teste Gente Foi uma coisa Mais linda Mas eu não tô Tendo estrutura Nenhuma Mas amanhã Vai montar Esse imóvel, né? E aí Colocar a cortina Aqui Já tá noite, tá, gente? Grabando esse vídeo A noite Mas tá lindo E aquelas coisas Eles vão sair do lado Estou com esse trem Na cabeça Mas é porque Eu vou começar Um vídeo pra vocês Agorinha já Da minha Primeira noite aqui É... Pra ser um pouco Diferenciado, né, gente? Porque eu tô fazendo Bastante vídeos Sobre a mudança Sobre a arrumação Mas eu quero fazer Esse vídeo pra vocês A primeira noite aqui E eu espero Que vocês gostem Então eu vou finalizar Esse vídeo aqui Amanhã tem mais Tô tentando postar Todos os dias Os vídeos Então é isso Um beijo pra vocês Obrigada por assistir E até os próximos vídeos Tchau